E é pra dar, tá? Não, menino. Salve, galera! Beleza? Sejam bem-vindos à nossa transmissão ao vivo aqui. Eu sou o Al, estamos transmitindo ao vivo aqui o jogo Left 4 Dead 2. E estamos com o nosso primeiro Jogando com Inscritos. Eu tô aqui com o Gabriel Stryker. Dá um salve aí, Gabriel, pra galera. Salve! E foram os inscritos aqui selecionados pra participar da nossa primeira transmissão ao vivo Jogando com Inscritos. O Gabriel, ele escolheu o jogo chamado Left 4 Dead 2, o qual eu não sou muito bom, mas diz o Gabriel que ele é um mito, então a gente vai tentar jogar um pouquinho aqui e se divertir um pouquinho aqui com o Gabriel. E aí, Gabriel, bora começar? Bora, sim, bora. Pessoal, o Gabriel também tem um canal. A gente vai... Depois eu vou deixar aqui na descrição o canal dele. Quem quiser se inscrever aqui, ó, tamo junto aí. Vamos que vamos. Começar aqui, ó. Acho que já aprovei. O Gabriel já... Você já iniciou a campanha, Gabriel? Sim, eu iniciei a campanha. Beleza, tá carregando aqui, pessoal. Se der algum tipo de erro aí, vocês me avisem, por favor, que a gente configura aqui ao vivo. Quem já puder ir deixando o like na transmissão, compartilhando com os appkills, eu agradeço imensamente. E por enquanto que carrega, pessoal, tô preparando aqui um vídeo de Plants vs Zombies 1, terminar a gameplay dele e também fazer um Survivor Endless lá, pra uma sobrevivência infinita e tentar bater algum tipo de recorde. Na habilidade mesmo. Bom, agora está carregando. Está na hora do UAU passar vergonha. Que é a parte que eu mais gosto. Ó, já temos... Um... Server Enforcing Consistency File Script Pipom. O que aconteceu? Acredito que deu um erro. Deu um erro? Tá carregando infinitamente. Assim que eu gosto, carregando infinitamente, é uma coisa maravilhosa, gente. Aqui é erro ao vivo, pessoal. Não se preocupem. Aqui o servidor trava. Dessas coisas aqui, faz parte da jogatina. Deu certo? Você é, Gabriel? O meu não deu certo, não. Acho que eu não tenho alguma parte aqui que você tem do... Falou que eu não tinha algum arquivo desse... Pô, pessoal. O UAU não é tão mito aqui nesse jogo, né? Dá a maior tristeza no coração. Agora fiquei magoado. Vou pegar aqui, ó. Você consegue iniciar de novo, Gabriel? Fechar e iniciar uma nova campanha pra gente? Jogar online? Jogar com amigos? É assim que joga? Você tenta entrar na sua partida. A sessão não está mais disponível. Você fechou, né? Sim, eu vou iniciar uma outra. Beleza. Pessoal, erros acontecem. Erros acontecem. Quem já pode dar um salve aqui no chat. Acho que a galera ainda está entrando. Eu vou... Enquanto o Gabriel está configurando aqui. Eu vou dar um salve aqui com a chave da transmissão. Eu só souber onde fica esse ao vivo aqui. A cores. Beleza. O Gabriel já convidou aqui a gente pra outra partida. Eu já aceitei. Cadê? 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 Deixa eu pegar a chave aqui da transmissão enquanto o Gabriel está ali. A gente já pega aqui e já joga pra cá. Não tem problema, não. Beleza. Peguei aqui a chave. Opa. Vocês me escutaram duas vezes. Que é maravilhoso. Eu vou jogar aqui na comunidade, pessoal. Pronto. Já convidei vocês aqui na comunidade. Quem puder seguir. Tamo junto. Gabriel já criou de novo. Eu escolhi meu personagem aqui. Eu acho que tava até com... Com o mod. Já vinha uns nomes esquisitos. Eu vou ser o... Eu vou ser o Vegeta. Pronto. Já estou preparado. Como é que eu sei que eu tô preparado? Beleza. Eu iniciei a partida. Agora vai, time. Agora vai. Fica maravilhoso. Aqui estamos. O vivo e a cores pra todos. Bora, 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 bora. Vamos matar todos os zumbis aqui. Eu peguei os zumbis suplentes e cansei de matar eles. Aí eu vim no Left 4 Dead pra deixar eles me comer. Acontece essas coisas. Acontece essas coisas. Acontece essas coisas. Acontece essas coisas muito loucas. Que coisa muito gostosa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Hum. Manda as correntes do bem, pessoal. Manda as correntes do bem pra gente. Funcionou. Eu acredito. Aqui é uma maravilha moderna. Agora foi. Fala com a memória aí, Gabriel. Falava. Eita, nós somos os... Eita. Aqui eu não sabia. Tinha um mod. Sou o Vegeta, gente. E o Piccolo. Ei, Piccolo. Eu sou o Android aqui. Eu sou a mais linda do mundo. Agora ficou bom esse jogo, hein. Agora ficou bom demais. Eu pego pistola, Gabriel? Ou pego coisa? Pego pedaço de pau aqui. Eu vou pegar o machado mesmo. Machado? Você já tá com o machado aí? Sim, eu já estou. O Goku tem machado, gente. Que coisa. O Goku tá com o machadão, hein. Usa o Kamehameha, Gabriel. Não fica usando o machado, não. O Kamehameha é muito mais forte. Fiquem juntos, ó. Você é nosso líder, Gabriel. Você que tá comandando aqui, ó. Nossa, que coisa linda, gente. O Goku. Ele é muito bonito. Eita. Eu posso te acertar, Gabriel, nesse jogo? Eu te machuco se eu te acertar com o machado? Pô, o Goku. Toma cuidado, pessoal. Toma cuidado. Você tem alguma dica aqui pra galera que tá assistindo, Gabriel? Que quer jogar esse jogo aqui? Ah, dica é o... Não andar sozinho. É, sim. Uma dica é não andar sozinho. Tô muito bem, pessoal. Vocês viram aqui que uma das dicas mais importantes é não andar sozinho aqui. Que nem particularmente eu já tô fazendo. Não, mas eu tô com o Android 18 aqui, ó. Vamos lá, Android. O Goku chegou. O Goku chegou. A gente já faz uma Genk Dama aqui. Já destrói todo mundo. Eita, bichão. Eita, puxou eu. Ah, matei. Eu matei, mas foi uma coisa linda. Coisa linda, maravilhosa. Ai. Não, eu... Pessoal, quem quiser participar aqui do Jogando Ao Vivo com o seu, meu, nosso mito... O tamanho do bicho. O tamanho do braço dele. Vou correr. Pera aí. Gabriel, mate. Mate o bicho. Ah, o Gabriel matou. Gente, o Gabriel é muito habilidoso, como vocês puderam ver. Ele matou o bicho lá com o braço gigante. Aqui, dá pra pegar aqui uma Pipe. Um analgésico aqui, ó. Aqui o zumbi mordeu minha cabeça. Deu dor de cabeça aqui em mim. Então, aí ficou ruim a situação. Oi, zumbizinho. Ó. Que habilidade, gente. Nossa, desde os primórdios aqui, eu tenho habilidade pra matar zumbi, ó. Só que aqui eu não uso nem girassol. Eu uso a pancada mesmo do machado. Que é uma coisa mais linda. Eita. Igual morrinho. Eu acabei abrindo a porta que ele pegou o fogo sem querer. Caramba, o Gabriel quer matar a gente. Pessoal, fica a dica aí pros próximos, ó. Não matem o alvo. Coitado. Aqui eu sou muito habilidoso. Nem o fogo me queima, ó. Aqui, ó. Aqui é outro nível de constância desse jogo. Pessoal, isso aqui vai ser mais como uma prévia, né? É, mas os próximos serão em horários fixos, tá? Não vai ser um horário aleatório que nesses aqui foi. Não te preocupes. Olha os bichão aqui, doido. Que maravilhoso. É, pessoal. Aqui fica mais difícil, fica mais constante. É muito mesmo nesse jogo. Vou morrer. Fica difícil, ó. Mas já matamos a maioria aqui. O Piccolo. Olha o Piccolo. Olha o pescoço do Piccolo, gente. Que coisa mais linda. Ah, o pescoço do Piccolo. Que lindo. É o Goku. Olha pra mim, Goku. Olha o Goku, gente. Que coisa linda. O Android tá bonitinho. O Android não me capricharam. Mas os caras são uma pecoçuda aqui, ó. Esse Goku esquisito. Que isso. Vamos entrar no Gabriel. Ô, vamos entrar aí, Goku. Apertar o botão aqui, ó. Jogar uma Jinkedema do amor aqui no elevador, gente. Olha que rolê mais aleatório aqui, vocês terem noção, ó. Tamo com o Piccolo, o Android, o Goku e o Vegeta aqui no elevador, ó. Matando um zumbi, ó. Aleatoriamente, né? De leve, né? Assim, pra fazer parte do rolê, ó. Esse negócio confuso aqui, mas tá lindo, tá lindo. Ó, essa é uma fumaça aqui, ó. O Goku tá aumentando o Ki dele, ó. Pra se transformar em super pescoçudinho, ó. Aqui só tem pescoço, bicho, ó. Nossa, olha o nível nesse mod aqui. Arrumbem as portas. Dá um socão aí, Goku, pra arrombar a porta. Pum! Tá, Goku foda nele. Impressionante. Ele vai morrer. Não vão não, Goku. O Goku foi pego, gente. O Goku foi pego. Salvamos o Goku. Joguei a bomba lá pra explodir, ó. Pum! Aqui, ó. Eita, que agora eu morri. Não tô enxergando nada, gente. Cês viram? Eu sou o Vedito, ó. Vou dar o poder meu de super saíradinho, ó. É muito bicho, gente. Pessoal, se a gente perder aqui ao vivo, hein. Faz parte da constância da vida. Não te preocupes, porque... As coisas assim acontecem. As coisas assim não acontecem, gente. Ó, tem 92 de sangue ainda. Tá muito bom. Tendo que nem reclamar, não. Tomar uma água aqui, ó. Já que a gente tomou muita fumaça, ó. E tomar 12. Ai, que coisa mais linda. Aí, pessoal. Eu tava com o machadinho até agora, ó. E só usando aqui. Agora tem uma 12 topzera maravilhosa pra destruir tudo e todos, ó. Agora ficou super suave, ó. Tá mal fogo aqui. O objetivo é destruir FPS mesmo, gente. Aqui é destruir FPS, dar lag e ficar de boa. Tá muito bom. O Piccolo matou a galera toda. Ali, ó. O Piccolo tá esmagador. Cadê Goku? Esse Goku sempre some, né? Aparece uns 5 minutos de episódio e o Goku some. Até aqui no Left 4 Dead, ó. Aí, galera. Vocês nunca imaginariam um rolê tão aleatório. O Goku. O Goku matando aqui no shopping center uns zumbis, ó. Porque vocês nunca pensaram, né? Poderia estar acontecendo no Dragon Ball também, ó. Quando Namikus Ajin explodiu, ó. Quase explodiu lá, né? Os 5 minutos eternos. Mandou uma radiação pra terra. Ai, mas faz sentido, ó. Porque tanta radiação dos Kamehameha do Goku, da Jinkidama, essas coisas, ó. Um dia tinha que afetar a terra, gente. Um dia tinha. E afetou. E aí nasceu esse daqui, ó. O universo do Dragon Ball zumbi. Aqui, ó. 74 aqui, nossa habilidade esbranje em todos os jogos, time. Aqui é uma coisa para a telhaça. Estamos a salvos por enquanto, hein? Já o jogo aqui está nos ameaçando que daqui a pouco a gente vai morrer. Mas como vocês sabem, eu sou mito na parada aqui. Eita, o Gabriel me passou. Não, isso não é legal não, gente. Aqui, ó. Vamos editar aqui durante o vídeo, ó. Vocês vão reparar que ele tem 3, ó. Temos... Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas eu devia colocar o meu mouse aqui, ó. Ah, 74, ó. Inclusive, essa conta que eu estou usando aqui, eu sou o Aline, hein? Quem quiser me adicionar aí. Tamo junto, galera. Também tem uma continha chamada o Zumbicome. Quer dizer adicionar também? Mandar vários presentes. Mandar tudo de legal. Pode mandar também. Ô, cura esse bicho aqui, ó. Ô, Goku. Se cura aí, Goku. Você quer morrer, Goku? O Goku é hardcore, ó. O Goku não quer nem sangue, Gabriel. Gabriel Stryker. Ô, Gabriel, seu canal também é chamado Gabriel Stryker, que nem tá aqui? Ele é... Ele é diferente. É diferente? Mas tá pretendendo postar mais vídeos no seu canal? O que que você pretende fazer? Sim, eu pretendo postar mais vídeos. Você gosta de jogar que jogo, Gabriel? Quem sabe aqui você pode recomendar o jogo aqui pra galera que tá assistindo a gente. Porque além de tá ao vivo esse vídeo aqui, ele vai tá gravado aqui no canal pra todo mundo poder assistir, tá? Se tem algum jogo pra recomendar pra galera aqui? Que tá querendo se divertir aqui e tal, na quarentena, tudo. Eu recomendaria o Team Fortress. Team Fortress? Team Fortress 2 é um grande clássico, hein, pessoal? Calma aí, a gente vai morrer. Se vocês quiserem jogar também, a gente joga aqui, galera. A gente ponta um timezinho aqui e joga o Team Fortress, ó. Só não pode me matar. Tem que deixar eu ganhar, gente, pra eu sentir que eu sou bom. Nossa, o zumbi se vai me matar tudo, ó. A tela está muito imunda agora. Ó o Piccolo, gente. Ó o Piccolo. A capa vai ser o pescoço do Piccolo, com certeza. Nossa, olha isso. Até tirar um print aqui, ó. Vai ser minha capa do vídeo, ó. Ei, Piccolo! Coisa mais linda esse Piccolo aqui, gente. O tamanho do pescoço da criança. Uma coisa assim absurda, assim absurda. É o Piccolo esquisito. É um... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, 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 cadê. Deixa eu só pegar essa transmissão aqui. Eu vou pegar. Só vou fazer aqui uma paradinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, então, Gabriel, nos guie nessa jornada aqui no nosso mundo Dragon Ball. Dragon Ball... Como é que dá pra falar? Dragon Ball Apocalipse. Vou chamar esse vídeo de... Jogando Dragon Ball Apocalipse. Ah, eu prefiro essa arma aqui, hein. Não sei se a 12 é o melhor time, mas... Eu gosto de arma que você aperta o botão várias vezes, fica saindo várias balas e não acontece nada. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Vamos lá, vamos lá. Aqui, o carrinho abandonado. Acho que esse cara tá bem, tá vivo, hein. Eita, vou morrer. Androide me salvou. Vai, Medita. Kamehameha. Eita. Ai, gente, vou morrer, não morri, não. É muito zumbi. Opa, Goku soltou um Kamehameha ali, através do seu super kit de botijão de gás. Os bichos pulam muito forte e rápido. Nossa, eu lembro quando antigamente o meu computador não conseguia rodar esse jogo aqui, gente. Eu... Rodaram uma plaquinha de vídeo de 128 Mega. 256 Mega, aliás. Nossa, e era lento, era lento, era lento. Aqui acho que isso é até a fumacinha da arminha, ó. Isso aí não. É, continua ruim o meu computador. Mas eu pensei que era bom. Vamos lá, o Gabriel já pegou aqui uma gasolina. A gente vai andar de carro, Gabriel? Por isso que você pegou essa gasolina? O Gabriel é mau, ele colocou fogo nos zumbis. Os zumbis só estavam humildemente querendo comer a gente, ó. Ô, Gabriel, você não sente culpado não de matar tantos zumbis inocentes? Eles só estão com fome, cara. Assim é uma coisa mais triste, Gabriel. Muito mal, gente. O Goku quer matar todo mundo também, até aqui, hein, no negócio. Olha o botijãozão ali. Vou jogar fogo ali também. Acho que eu desperdicei. Acho que eu matei todo mundo agora, hein. Bom, mas tá rodando legalzinho a live, hein, gente. Tô impressionado aqui. Tô configurando esse setup aqui. Configurei esse setup esses dias pra poder fazer isso de live. Aproveitar que o canal foi removido, um ban que tomou aqui leve. Ô, tamanho do bicho! Corre, Gabriel, corre, Gabriel. Outra aqui tá cuspindo um, sei lá, catarro. Eu vou morrer! Gabriel, eu vou morrer, Gabriel! Ô, 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 Gabriel. Eita. Gabriel, alguém me salvou, ó. Tomar a pílula. Eu matei, eu matei, eu matei, eu matei. Boa, Gabriel. Gabriel é o Goku mesmo, ó. Ó, o Android. O Android tá sacrificando pela equipe, ó. Gente, quase morri. Eu fiquei com... Aliás, foi muito fácil, time. Foi muito fácil. Não senti nenhum tipo de medo, nenhuma sensação. Agora tô tomando aqui um... Um remédio de um padrinho de cabeça. O xarope da Rochelle de todo mundo. Deu, Cris, que saiu a tudo e todas. Agora vai ficar tudo bem. Agora vai dar bom, time. Agora vai dar super bom. Aqui de boa. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Oh! Ai, Goku. Goku, onde é com a gente? Goku, você é muito... Você é muito cara que anda sozinho. Agora é que eu vou jogar o botijão. Vou matar o Goku. Finalmente, pessoal. Vocês vão ver o Goku sendo derrotado. Tá com uma botijão. Nada de... Na cabeça de Goku. O Goku vai cair. Nós nunca vimos no desenho essa... Olha o bicho ali. Olha, fugiu, hein? Fugiu. Covarde. Covarde. Chegou um bicho maior. Explodi o Goku. Não, não fazia sentido explodir. Calma, gente. Eu errei, gente. Eu errei. Mas eu quero que... Eita, caiu no Goku. Eita, Goku. Nós vamos morrer. Pô, explodiu ali. Pô, matei Goku. Matei todo mundo. Gente, muita emoção. Ai. Cai, gente. Cai, cai. Cai. Foi um pequeno equívoco aqui da... Olha. A mulher que doidona. Branca. Vai se ficar matando os outros aí. E sumiu já o corpo dela. Eita, arrancaram a cabeça da menina. Deixa ela ali, ó. Deve estar com dor de cabeça. Foi embora. Agora a gente pode pegar umas armas novas aqui. Vou me curar aqui, ó. Com o meu kit aqui, top. Curando-se. Ó, agora a gente tem uma sinal aqui completa, ó. Tem mira laser. Opa, essa arma aqui eu já jogava no CSzinho 1.6 em time. Que eu sou top, hein, papo. Tá jogando direitinho com você? Pode entrar ele, mano. Fala direita. Bora, Gabriel, bora. Vamos matar todo mundo. Quer passar uma mensagem de esperança aqui para os nossos fãs, Gabriel, que estão ao vivo aqui? Quer comunicar a eles alguma coisa legal para eles ouvirem? Então foi isso, pessoal. Foi a mensagem de incentivo do Gabriel para uma vida melhor. É profundo, se você for pensar, assim, por trás da profundidade. Eu não sou muito bom para fazer frases. Para fazer frases? O importante é que as pessoas só sabem aquilo que devem saber e que aproveitam a vida. Já sei, Gabriel. A frase ideal é as pessoas só deviam se inscrever no canal aqui agora. E dar um like, um favorito e... Vamos que vamos. Para que refrigerante ele tem que pegar? Para que refrigerante ele tem que pegar? E aí, pessoal, o carinho da loja está encomendando o refrigerante aqui com a gente. O outro bicho me puxou, quer matar a Vedita. Mate a Vedita não, seu cachorro safado. Está vendo? Vocês ficam reclamando aí das entregas aqui do iFood, essas coisas. Você viu a dificuldade que o entregador tem? O bicho me pegou aqui. Ele queria me matar. Eu não pude nem trazer o refrigerante. Entregando o refrigerante, top. Aí, pessoal, aqui nós somos Dragon Ball iFood. Se precisarem de refrigerante, uma coquinha, um aranazinho, uma pizza, a gente entrega aqui de boa. Né, Gabriel? Em quanto tempo a gente traz o refrigerante na casa da pessoa? Uns 20 minutos? Se não ela tem dinheiro de volta? Exatamente. Exatamente, pessoal. E se vocês colocarem na descrição o cupom, o cupom Cabeça de Zumbi 12, vocês vão ganhar nada de desconto, tá? No serviço, mas vocês vão ter escrito o cupom. Aí a gente vai ficar muito feliz em saber que vocês escreveram. O que a gente gosta de ler. É, pessoal, como vocês podem ver, eu não sou tão bom nesse jogo aqui não, hein, mas... Dá pro gasto. Eu gosto de matar zumbi. Só matar, assim, com um headshot, porque... Vai ser muito mais fácil, muito mais de boa. Ah, e quem tiver acompanhando a live aqui até agora, é o vídeo que tá gravado. Pode deixar na descrição aí algum jogo pra jogar. E quem sabe você não vai ser o selecionado do próximo vídeo ao vivo com o Al. Ao vivo com o Al, de ver seu nome desse vídeo, né? Eu vou morrer, eu vou morrer. Socorro. É, Gabriel, ajuda a nós. Ajuda a nós, Goku. É, time. Tá difícil, tá difícil a situação. Os bichos tão muito bravos, os zumbis aqui. Quase morrendo, tava tão bom no começo. Ó, 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 meu pescoço aqui, gente. Que coisa linda. Colocar esses pescoços aqui pra ser todo personagem aqui do jogo. Vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser lindo. Que coisa, uma amiga. Vai ser uma coisa incrível, né? Aqui, já chegamos na sala segura, time. Aqui, eu vou fingir que foi muito fácil, que nem sempre eu faço. E vamos nessa. Fecha aí, Android. Opa, mais uma telinha. Ó. O Gabriel agora sobressaiu. Ele matou 143, pessoal. O Piccolo arregaçou. Ó, o tanque, ó. O Piccolo é poderoso, hein. No desenho eu não fazia nada. Mas aqui... Mas aqui ele estraçalhou. O Piccolo... Beleza, pessoal Tava aqui Criando fôlego, né Pra mais 400 horas de gameplay O Gabriel é o recordista Aqui de live, pessoal Ele vai acompanhar a gente aqui durante a transmissão Até sexta-feira que vem A gente vai ficar online aqui ao vivo Sem se alimentar, sem tomar água, sem nada do tipo Porque a gente é diferente Né, Gabriel? Exatamente Vai ser muito bom Espero que vocês gostem A gente quer bater um recorde mundial aqui de transmissão E que pelo menos tenha Um milhão de espectadores ao vivo É uma meta Bem tranquila, time Assim, eu acho que a gente consegue atingir tranquilamente A gente só precisa que cada pessoa compartilhe com mil amigos, tá Eu sei que hoje em dia é normal que cada pessoa tenha mais de mil amigos Esse número é super tranquilo Eu acho que a gente consegue chegar a um milhão de espectadores Brincadeira, tipo, brincadeira Pessoal, deixem nos comentários que jogos vocês querem Que sujam aqui no canal pra jogar E além de deixar nos comentários Ai, alguém jogar com algo Eu lembro quando a gente jogava Clash of Clans, vocês lembram? Nossa, era divertido demais Era difícil, né? Mas é porque é um jogo muito parado Tipo, faz, 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 forma, 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 forma Ó, bichão, pula Ó, Gabriel mata tudo Esse Gabriel rouba a freg, gente Pessoal, coloca a hashtag aí também nos comentários Gabriel rouba a freg Que absurdo essa hashtag Vamos subir essa hashtag aí pra uma vida melhor Que é difícil a situação aqui, ó Não consigo matar ninguém, ó O Gabriel tava jogando Só deixa eu me ganhar a primeira vez ali, ó Porque Ó, o bicho cai até morto, ó Tá de hack aí, ó Tá de hack, ó Ó, Gabriel, você já jogou isso aqui várias vezes, né? Qual o jogo, Gabriel, que você é mais habilidoso? Você fala assim Meu, eu me sobressaio Aqui eu sou top Ah, o... acho que... Acho que talvez o... Esse jogo e o... E o Team Fortress Team Fortress? A gente vai jogar Team Fortress Vou colocar mais gente aqui depois Na próxima live nossa A gente joga Até pra criar uma tag aqui no canal O jogo que eu sou bom Eita Eu vou morrer Eu vou morrer Toda hora eu morro nesse jogo aqui Pessoal A primeira dica que deram foi não ficar sozinho Aí eu fico aqui sozinho De boa tentando pegar a frega, ó Eita Eu derrubei o zumbi Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é pra fazer aqui? O que é pra fazer? Mas tá no shopping center, pessoal Abandonado Aqui o rolê é louco A gente tá Tá, é o Goku Porque o shopping center é a noite É É Isso aí, Gabriel Shopping center é a noite Cê é doido, doido O que você acha, Gabriel? Você vai assistir esse vídeo aqui depois? Sim, eu vou Vai Você vai deixar seu like no vídeo? Sim, claro que eu vou E compartilhar com um amigo Pra ele poder também ver? Então, pessoal Façam que nem o Gabriel, ó Assista um vídeo Deixa o like E compartilha com os amigos E a gente vai começar A ter vídeos novos direto, hein E a gente vai mudar A arte do canal Vai mudar Todas as coisinhas aqui Vai ficar bonito, pessoal Vai ficar da hora Cachorro Ó, o bichinho morreu, ó Android 8 também Tá arrebentando, hein Ó a bruxinha Venha Venha, neném Eita Que ela ficou brava Tinha uns olhos bonitos E ele tava brilhando Ela me matou Não gosta das coisinhas, não É, pessoal Tô sem bala nenhuma Aqui, tá Tá complicada a situação Pessoal Dependendo, hein Se vocês quiserem Uma livezinha à noite De outro jogo Hoje eu tô mais tranquilo Eu consigo fazer, hein A gente já entra aqui Já Já pode fazer Aqui alguma coisinha Ah, eu vou iniciar Um gameplay aqui De um joguinho Que eu Que eu peguei aqui Chamado Might 9 Ele lembra bastante O Mega Man Achei bem legal Eu gosto de jogos assim Estilo cartoon Que Ai Que eu esqueci até Eu vou morrer Calma aí, gente Tá muito difícil Essa situação aqui Só de raiva Eu vou no Plans Depois de matar Todos os zumbis Já que eu tô tendo dificuldade aqui E eu vou jogar Esse jogo aqui, pessoal É, eu gosto Esses jogos aí De plataforma É legal Desativa o que Que ele tá falando O que é que ele tá falando O que é que ele tá falando O que ele falou O alarme Que alarme Onde tá o alarme É lá em cima É lá em cima Lá em cima Vamos lá, pessoal Paneiro que o Gabriel Tem habilidade secreta Aqui no jogo Ele sabe de tudo Tem que ser guiado Mas no final Quando acabar o gameplay Pessoal Vou fingir que eu fiz tudo Sozinho, tá Mas O Gabriel Tendo bem Ah, pessoal Não se esqueçam Da hashtag Au dando risada Vocês me contam Uma piada aqui Nos comentários E as melhores piadas Vão ser selecionadas Aqui pra apresentar No próximo vídeo Au rindo A hashtag Au rindo É verdade É ao rindo A hashtag Você quer participar Aqui, Gabriel Ao vivo Aqui pra passar vergonha A hashtag Au rindo Você quer contar Uma piada aqui Pros telespectadores Sim, claro Então conta aí, Gabriel Uma piada aqui Pra galera Que tá escutando você Uma piada Eu não sou bom Em contar a piada, não Não é bom, não? Não Eu vou te ajudar, então Eu vou pegar aqui Meu celular E vou abrir O Calma, deixa eu ver Se você abrir, pessoal Não sei nem mexendo No celular hoje em dia Mas, hein Why? Ok, Google Me conte uma piada Aí, pessoal Vocês vão contar Uma piada do Google, hein? Vamos ver se ela conta Sei não Porque ela é mudinha Gente Essa aqui foi difícil Isso Google, mais uma Mais uma Me conta outra piada, Google Aqui A gente precisa de ajuda Qual vinho que não tem álcool? O vinho de codorna É, vocês puderam ver Que a qualidade Das piadas do Google É que nem a qualidade Das minhas piadas aqui Que as vezes eu faço Pra vocês, ó O vinho de codorna Será que você gostou, Gabriel? Da sua piada aí Foi forte, não foi? Nossa, eu gostei Então, pessoal Aqui é O Alrindo A hashtag A hashtag da alegria Do canal Que é o primeiro canal No YouTube Que você conta A piada nos comentários E as pessoas Dão like Na piada dos outros E faz assim A piada mais Mais legal Que tiver nos comentários Galera Soca o like E até se inscreve No canal da pessoa Se a pessoa tiver canal E vamos que vamos Que tamo junto Aí sempre, time Tamo junto sempre E vamos dessa Use o desfibrilador No jogador Mas que jogador? Ó o AK-47 Quando o jogador morrer Ele morrer Eita, que absurdo Algo me disse Que eu não tô No lugar certo, né? Ó, eu tô sim Eu tô sim Eu segui, gente Eu segui aqui O instinto de Goku Imitar Eu transportei Kakaroto Ó Eita, ó o bicho Ó, agora eu vou Fragar bem, ó Porque eu vou jogar ali E vai vir todos os bichos Puts Quando a pessoa não sabe Jogar é assim mesmo Se chama só dois bichos E desperdiça o poder ali, ó Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vai ficar bom Nesse jogo aqui São quantos cenários? Quatro? Ou três? Nessa parte aqui São... São quatro Quatro Essa aqui é a penúltima Beleza, a gente começou É aqui em cima Tá acabado Você já participou, Gabriel? Estou te entrevistando Também aqui Nessa nossa jogatina Você já participou De alguma transmissão ao vivo? Você já tem costume De fazer vídeos Para o YouTube? Como é que é? Ah, não tem muito costume De participar de vídeo, não Não tem Mas o que você está achando Da experiência? Ah, eu estou achando legal Estou achando legal? É bom que dá para descontrair Soltar um pouquinho, né? Tira também um pouquinho Da timidez Desesperadora Que eu vou reviver As pessoas aqui Vou trancar aqui Essa paradinha E Enquanto carrega Eu quero mais uma piada Ok, Google Curte uma outra piada Qual é o pai das aves? O pai pagar Ai, Google Outra, Google Enquanto carrega Que eu jogo O que a minhoca Disse para o minhoco? Você minhoquece É, gente Vocês podem ver Que o O Ok, Google Aqui está Com umas piadas Diferenciadas aqui É umas piadinhas Difíciles, assim Ok, Google Me dê uma cantada Vamos ver se o Google Gosta do Uau, né, gente? Vamos ver Onde você esteve Por toda a minha vida? Podemos descobrir isso No seu histórico De localização Nossa Você não me conquistou, não Você está me O que o Google Está me stalkeando, gente Agora eu fiquei preocupado Vou fazer para dar uma cantada Ele está Quer me pegar Uma forma diferente Não gostei, não Eu fiquei preocupado Gabriel, é você? Acho que ele quer Nossa Também fiquei preocupado Ela veio Nossa, o shopping center Nossa, eu lembro muito dessa tela Podia ter o Left 4 Dead 3, né gente Pessoal, nós somos um canal aqui muito influente no YouTube, tá Se vocês subirem a hashtag aí Left 4 Dead 3, com certeza vai até os caras da produtora E a gente vai conseguir o jogo Pode ter certeza aí pessoal Só vocês compartilharem com os amigos 152 milhões de vezes Aliás, 154 Eu vou tentar compartilhar aqui também Aí vai rolar Foi uma boa ideia, não foi Gabriel? Foi Bora Você é que digitou o bora ali ou é um comando? Sim, eu que digitei Como é que digitei? É Y? Vou escrever, se inscreva no canal Se inscreva no canal O que é que é isso aqui? Eita o bichão Boa Não, olha Galera, hashtag Gabriel rouba a freg Tota hora Olha que absurdo, gente Vocês estão vindo aqui ao vivo Estou falando com vocês Pessoal, quando vocês forem jogar com a aula Vocês tem que fingir que com a aula é bom E deixar ele ganhar todas Poxa Isso é absurdo Isso é triste Triste Vou seguir o Gabriel Ele jogou lá embaixo Oxi, não consegui jogar Oxi Olha aí, fio Foi? Sei lá se eu consegui Ou foi o Gabriel conseguiu Mas é isso, gente O importante é que eu tentei Me soltem Eu já joguei essa tela aqui Só que no modo sobrevivência Eu tentava chegar longe Só que Não chegava assim muito longe Mas dava pro gasto Nossa, pessoal Deu mó fome Vou até querer um novo quadro aqui no canal Chamado Alna Cozinha Eu vou fazer um lanchão da tarde Aqui Vou filmar pra vocês Aqui o canal O canal de tudo Al, ó Al é tudo em inglês, gente Já sacou? Já assim Já deram um sinal, né, Gabriel? O que você acha? Alna Cozinha Alkitchen Novo quadro aqui no canal O que você recomenda a gente fazer Nosso primeiro Alkitchen aqui De comida Pra pros inscritos Dar uma olhada Não sei, talvez Eu ainda não faço ideia Eu preciso ver Precisa ver? Pessoal, não fiquem na... Se vocês tiverem ideia De fazer aqui De comida Aqui Quem sabe qual é desenrolado Aqui A gente faz de tudo um pouco Eu vou começar fazendo Pode ser uns brigadeiros, Gabriel Pode ser um miojo Pode ser algo fácil A gente pode... Ah, tem que encher o carro de gasolina Eu ia colocar fogo aqui nesse negócio Sim, eu tô colocando as gasolinas Aí perto do carro Eu vou pegar aqui Então eu vou ficar enchendo pra você Ó, finalmente eu matei alguém Eu tô ouvindo o tanque Ô, mas... São 13 negócios de gasolina aqui Que carro potente é esse, gente? Galera, carro muito, ó Não recomendo esse carro aqui 22 azul, ó Ele gasta muita gasolina Tá muito caro, ó O preço da gasolina aqui, ó 100 mil reais Pra encher esse tanque aqui, ó Eita, bicho grande Vamos morrer, Gabriel Vamos morrer Vou colocar fogo, time Um like pelo fogo, hein Aqui é um montão de metralhador Aqui, ó Para, aqui é uau Gente Botamos fogo no carro todo Mas, ó Um carro de qualidade Como vocês podem ver Ele consome muita gasolina Tudo Ó, a menina quer me curar no fogo Sua louca Tipo, eu tava de boa Ela tentou me curar Eita, o Gabriel caiu O Gabriel caiu, time O Gabriel caiu Vamos salvar Tá tudo na mão do alco Que nem pra gente Sobre desde o começo Eu não sei chegar ali, time Agora ferrou o resto O Gabriel morreu, time Tentei ajudar Você caiu, Gabriel? Ou dá pra chegar aí normal? Eu caí aqui Se eu pular, vou morrer? Cheguei voando, Goku Aqui, time Aqui é Vegeta Vegeta é melhor que o Goku Eu sempre soube Pegamos aqui, ó Vou te proteger, Gabriel Vou proteger todo mundo Metalhando todo mundo Vocês podem ver essa cara Aqui tem 154 milhões de balas, ó É uma coisa incrível E tá chovendo puito Aqui na minha região, hein, time Se por um acaso Aqui ficar a cair Já sabem que foi a chuva, né? Mas faz parte A gente continua no próximo capítulo de Dragon Ball Apocalipse Será? Goku mata o tanque Olha esse cara Oh my god Que arma linda, gente Vamos encher aqui logo, pessoal Sei que vocês estão curtindo muito o gameplay aqui Mas a gente tem que Tem que Também no objetivo Vamos ganhar aqui A gente tem nosso carro aqui Que faz 1 litro por 1 quilômetro por litro Ou sei lá Acho que faz Sei lá 500 metros A cada 20 litros Não, pegaram o Gabriel Goku Não, Goku Pegaram o Goku, gente Pegaram o Goku Vamos salvar o Goku Vai, Vegeta Vegeta é melhor que o Goku Morreu, Goku Putz, vai morrer o Goku Ai, gente Vamos morrer também A gente vai morrer todo mundo Time Ferrou, time Ferrou Deu ruim demais Deu ruim demais A gente pensou que ia ganhar Não, deu bom, time Deu bom A gente ainda tem esperança Opa de Goku O Goku é muito fraco Eu sou Vegeta O príncipe dos Saiyajins Seu Esperança é a última que morre Esperança é a última que morre Aí aparece alguém Que é chamado Esperança Aí ferrou Vai, Goku Enche, Goku Enche, Goku Goku Você nunca me superará, Goku Eu sou super Tank Jim Vou jogar fogo Goku Pensou que eu tinha fogo Vou jogar Toshiko nele Vou jogar mais Toshiko Ó, Tank Séptico Tank Séptico Bucal Tipo, parece aqueles negócios Lá do Aliás, time Vocês já escovaram os dentes Hoje? Muito bem Vamos escovar os dentes Porque faz bem, né Um bom hálito Não ter cáris Proteção Não é, Gabriel Não é importante escovar os dentes Todos os dias? Sim, claro É uma delícia Escovar os dentes Todos os dias, pessoal É uma coisa maravilhosa E este canal É patrocinado Pelas pastas de dente Dave A pasta de dente Do zumbi Onde Nem o zumbi Tem dente Nem você Nossa, é muito zumbi, gente Estou chocado Nossa, é impressionado Que meu computador Está rodando este jogo Tranquilamente Está transmitindo ao vivo Uma qualidade boa Ainda está É isso Entendeu? 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 Ó, pessoal Pra acompanhar o alto Tem que ser tipo assim Adrenalina, ó Eu sou o álmito E tal E sabe o Gabriel Que aqui Todo mundo me conhece como O poderoso mito Alzeira É Mas Não quer dizer Que eu sou bom Quer dizer Que é isso Entendeu? É simplesmente Porque é O zumbi Está numa dificuldade Aqui, ó Por que o meu Não vai lá pra baixo? Está quebrado Este jogo Calma aí, pessoal Conseguimos Foi de primeira Em time Acho que se eu pular Eu vou morrer, né? Scar L Estamos quase conseguindo Gabriel Estou orgulhoso Da gente Nós estamos muito próximos Da nossa missão Essa é a última tela? Sim Essa é a última parte Então, beleza Vamos ganhar aqui, time Vamos salvar o Gabriel E cadê as gasolinas? Tem que achar mais, né? Faltam duas, pessoal É, tá ali Tá ali as duas Aí, pessoal O Gabriel Acho que ensinou aqui Muito bem A gente vai jogar Left 4 Dead Nós vamos conseguir Ganhar a tela aqui Tranquilamente Tirando toda a dificuldade Que nós tivemos Porque é muito Bicho que tem aqui Socorro Mas acho que a gente Vai passar aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, o bicho Ah, ele tá aqui comigo Ele quer me tacar uma pedra Ele quer dividir comigo Eita Eu dei uma cabeçada na pedra Acho que eu consegui Me dá bem, ó Se o objetivo era Dar uma cabeçada na pedra Eu me dei bem Ele quer me matar, Gabriel Não deixa, não Pessoal Põe essa hashtag Ah, eu não morre, não Por favor, Al Sobreviva Você é um cara muito incrível Ok, cadê os tanques de gasolina? Matou o gorfo Mateu o gorfo, gente Você tá aí com os tanques de gasolina, Gabriel? Peraí Caramba Eles tão Eles tão ali Deixa eu salvar o Piccolo Vem, Piccolo Você é um inseto Eu sou o Vegeta O rei dos Saiyajins O príncipe E rei também Agora eu sou o rei Promovido Deixa eu me curar também Porque Aqui até o príncipe do Saiyajins Precisa de cura, né? Aqui tem bala Tem várias coisas aqui De boa Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Como eu jogo de rifle bem Ele não mira, não? Você tem que apertar algum botão Pra levar a mira Pessoal Segue a dica do Gabriel aí Pra você mirar Aperte algum botão Não, quer dizer Tenta apertar o botão O botão do mouse Direito By Gabriel do espectro A mira acontece Quando você aperta um botão Sem botão Você não tem mira Meu irmão A rima é consciente O Gabriel É habilidoso Agora com essa tela Eu termino Eu termino Com esse tanque honroso E a gameplay Foi ao fim chegando E o wow Foi rimando Chegou o resgate Suba a bordo E o carro Foi decolando Com 800 litros De gasolina O carro Foi vazando E do shopping Destruindo E a tela Terminando Nessa rima Vou dizendo A vocês Que o vídeo Foi acabando Quem não estiver Inscrito no canal Por favor Se inscreva E vai deixando O seu like Maroto Por aqui Porque a gente Conseguiu sobreviver E nesse primeiro Vídeo dual Jogando com inscritos Você vai ver Total de tempo De campanha 42 minutos Se passaram E agora Se inscrevam no canal Que nem o Gabriel Falou pessoal Ó Só Só pela rima improvisada Vale aquela curtida E aquela compartilhada Né não Gabriel? Exato Você tem uma nota Aí pra minha rima Aqui Gabriel Improvisada De 1 a 1 Nota máxima Pessoal 1 a 1 Eu ganhei Nota máxima E quem tá aqui Assistindo Só salve Que salve Agora a gente vai colocando Mais tempo de Gameplay Nossa Tá batendo bastante aqui Vamos voltar pro menu do jogo? Sim vamos Vocês verem aqui Não foi tão bem Porque tá no começo Mas pessoal A gente vai ficando por aqui Já ficou uma live Muito grande É mais pra dizer Que a gente vai começar A jogar Com os inscritos E ter mais Participação aqui no canal E quem puder se inscrever No canal Tamo junto Então vou ficando por aqui Quer dar uma despedida Aí pra galera Gabriel? Ah Então é isso pessoal Com as palavras fortes De Gabriel Lispector Tchau Até mais E a gente se vê Se inscreva no canal E até logo E deixa no comentário O que acharam E falou Fui Almara Tchau Tchau